Sim, deputado federal Marcel Manhattan, já conosco aqui pra repercutir também essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Deputado, em primeiro lugar, obrigado pela presença, boa noite. Imagina, satisfação sempre minha, muito obrigado pelo convite. Tô aqui no cafezinho da Câmara dos Deputados pra atender vocês durante a sessão plenária que ocorre na noite de hoje. Perfeito, obrigado pela atenção então, deputado. E a sensação que fica é que essa reação das empresas de tecnologia acabou pegando de surpresa o mundo político aí em Brasília, né? Acabou adiando os planos do governo, né? Que pretendia ver aprovado o projeto de lei das fake news, acabou sendo retirado de pauta o texto, não foi arquivado, mas pelo menos por hora foi suspensa a tramitação, né? Tá ali em suspensa essa ideia, em suspenso, melhor dizendo, e agora o Telegram também se manifestou e já teve uma resposta rápida do Supremo Tribunal Federal tentando silenciar esse tipo de reação. O senhor acha que isso pode mudar de alguma forma o curso desse debate, essa tentativa e essas retaliações que estão sofrendo as empresas de tecnologia, elas podem de alguma forma alterar o cenário, deputado? Olha, sem dúvida nenhuma, esse essa decisão de hoje, Alexandre de Moraes, de todas as que já foram feitas, é uma das mais absurdas que nós já vimos, né? Aqui na Câmara dos Deputados repercutiu muito mal, porque demonstra que não há mais limites pra ser cercear o direito à liberdade de expressão, inclusive, das pessoas jurídicas no país, né? Das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, de cada cidadão brasileiro. Esse projeto de lei não é das fake news, até porque se fosse um projeto de lei das fake news, o governo Lula todo estaria na cadeia assim que fosse aprovado, porque o que mais esse governo faz é espalhar fake news, o que mais esse governo faz é mentir, é iludir a população. Na verdade, é um projeto de lei que busca, pura e simplesmente, censurar o cidadão brasileiro, ameaçar, amedrontar as plataformas de mídia social, que é onde estão a maioria dos influenciadores à direita e o governo não gosta disso. O poder judiciário, em particular, eu diria o Supremo Tribunal Federal, não quer saber disso e por isso tem tomado essas medidas cada vez mais arbitrárias. Nós estamos realmente no limite do que a população brasileira pode aceitar e eu prevejo grandes movimentações, inclusive nas ruas, em breve, pra se contrapor a essas decisões tão abusivas, né? Do ministro Alexandre de Moraes e do STF. Deputado, a pergunta agora é do Roberto Mota. Boa noite, deputado. Um prazer falar com o senhor. Conservadores e liberais foram durante muito tempo perseguidos pelas redes sociais, né? Nós fomos colocados em shadow bem, fomos cancelados, tivemos o nosso alcance reduzido, muitos foram até desmonetizados, estão até hoje. Mas que ironia, são justamente agora os conservadores e liberais que estão defendendo as redes sociais. Enquanto a turma da esquerda, os lacradores que eram protegidos pelas redes, agora estão todos pedindo que as redes sejam censuradas. É uma pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, o senhor ou outros parlamentares de direita do Congresso já foram procurados pelas redes sociais, pelos responsáveis, para agradecer aos serviços prestados ou quem sabe pensar numa estratégia conjunta de luta pela preservação da liberdade nesse espaço? Existe alguma conversa em andamento? Sem dúvida, Roberto, sem dúvida que há satisfação falar contigo também, parabéns aí pelo trabalho na Jovem Pan e os demais que você tem feito também pela liberdade, pela democracia. Nós estamos falando com representantes dessa empresa, a gente já expressou também por diversas vezes o nosso inconformismo com medidas que foram tomadas por elas, né? Sem determinação governamental no período eleitoral, no período da pandemia. Agora, a vocação, o DNA do petismo, ele é autoritário, ele é hegemônico, então isso não é suficiente para o governo que está agora no país, no Palácio do Planalto, eles querem mais, eles querem ir além disso e as plataformas acordaram para essa realidade, perceberam que é muito maior a ameaça que estão sofrendo agora do governo e também do Poder Judiciário. O Telegram, hoje, aliás, acabou, no fim das contas, aceitando a chantagem, a ameaça do Alexandre de Moraes e publicou a mensagem em que Alexandre de Moraes, com uma arma na cabeça, né, da, como se colocasse uma arma na cabeça do sequestrado, né, fez com que o Telegram admitisse que espalhou uma desinformação. Agora, veja bem, os argumentos utilizados pelo Telegram no texto de ontem, contrários ao PL da censura, são muito parecidos, não iguais em muitos pontos, aqueles que nós, do Novo e outros membros da oposição, apresentamos. Ou seja, esses argumentos são desinformação, são mentira, o ministro Alexandre de Moraes está fazendo juízo político na situação e, por outro lado, enquanto persegue as plataformas, não tem a mesma atitude contra aqueles que são favoráveis ao projeto. Inclusive, nada fez contra o governo que liberou milhões em emendas parlamentares na semana da votação do PL da censura. Nós temos todos os dados aqui e foi a semana recente que mais dinheiro público foi liberado para pagamento de emendas. Então, tudo é muito grave e, com certeza, nesse momento, as plataformas têm sido grandes aliadas nessa discussão e espero que resistam a essas ameaças, a essas chantagem, para que nós vençamos e não percamos o direito de nos comunicarmos pelas redes sociais, como infelizmente em muitos outros países, esse direito já se perdeu.